O assunto sobre a regulamentação dos fogos de artifício aqui em Caicó é um assunto polêmico, e nós também procuramos representantes dos fogueteiros aqui de Caicó, Alex Soares, conhecido como Lequinho, ele disse inclusive que já a Federação Nacional dos Fogueteiros entrou em contato aqui com o pessoal de Caicó e vão recorrer desta lei aqui no nosso município. Também Alex reclamou da falta de diálogo da Câmara Municipal de Caicó, uma audiência pública seria o caminho segundo ele, para que toda essa polêmica fosse debatida. Vamos conferir a reportagem aqui do canal Caicó em Foco. Para nós que somos comerciantes, estamos vendo de um certo modo um agravante para quem comercializa os fogos, porque tendo em vista que todo e qualquer fogo de artifício, ele tem um estampido. Existe aquele fogo de baixo ruído, mas a realidade, para você ter ideia, um fogo de artifício colorido, para que haja explosão e haja abertura das cores, tem que ter a explosão. Então não existe essa conotação de fogos com ou sem estampido de barulho, todos têm. E esse projeto de lei vem de contra o artigo nacional, Então, porque no artigo nacional, toda venda e comercialização não especifica qual o tipo de fogos que tem que ser comercializado. Ele é amplo, tanto da fabricação, como da comercialização dos fogos. E para nós, que já vemos agora uma dificuldade de dois anos, pós-pandemia, dificuldades financeiras de todas as classes, nós entendemos isso, principalmente quem trabalha com os festejos. Nós estamos aí, eu que faço parte, não só do movimento de fogos de artifícios, que trabalho desde criança, uma tradição que vem secular. Então, assim, a gente tem que saber que é uma queda na receita financeira das famílias, entendeu? Porque, assim, todas as famílias se preparam para esse período, a partir de maio começam a comercializar fogos, e isso é uma receita para dentro de casa, seja no custeio das despesas, que não está nada fácil para ninguém hoje. É muito triste a gente saber que, durante dois anos de pandemia, e chegar agora, do nada, um projeto de lei desse. Eu acho que quem promove esse tipo de coisa, porque já tem seu salário todo mês, entendeu, Rosivão? Se ele tem um salário lá garantido, praticamente sem fazer nada, é muito fácil criar um projeto. Eu acho que ele teria que saber o que dói no bolso da família caicóense. O que o município deixará de arrecadar também, porque o município, para se comercializar, tem a receita que tem que pagar as taxas do município, taxas de bombeiro, sem se falar no ICMS, que é altíssimo. Ninguém está trabalhando com fogos, do nada não. A gente sabe que, para entrar no Estado, o ICMS é altíssimo que se paga. Existe uma cadeia produtiva para isso. Então, assim, nós já acionamos a nossa federação dos fogueteiros a nível nacional. Esse projeto é de contra, porque é o seguinte, se a nível nacional existe uma lei que permita a comercialização, a fabricação de fogos, por que é que uma municipal vai proibir? Então, assim, a gente vê com uma certa angústia, a gente ter passado agora dois anos praticamente sem comercializar fogos, onde os decretos proibiam, e agora, na hora que a gente está buscando o oxigênio para poder sobreviver e poder comercializar, aí, de repente, vem de contra com o projeto de lei dessa maneira. Aqui, agora o vereador Tales, ele alega que no decreto do município vão instalar regulamentados quais são os fogos que vão estar proibidos. Segundo ele, não serão 100% dos fogos, seriam mais ou menos 20%, porque tem aqueles fogos de iluminação que você conhece bem. Mas, mesmo assim, vocês vão entrar com pedido na justiça para que esse projeto não seja realmente validado aqui no município? Isso, com certeza. Nós já entramos, na verdade. Não vamos entrar, não. Nós já entramos. É porque tem aqui a legitimidade da PL. Então, assim, nós já acionamos. Eu tenho aqui já toda a documentação, certo? A Federação Nacional já nos emitiu. E nós estamos fazendo esse elo, porque, assim, não só em Caicó, em alguns lugares já tentaram. Mas foi vetado, porque é o seguinte, o projeto de lei municipal, ele não pode ser superior ao nacional. Se o projeto nacional, se a lei nacional permite, por que a municipal vai ser superior? Então, assim, é um assunto que tem que ser debatido, tem que chegar a um consenso comum, entendeu? Eu acho que, assim, de ambas as partes, nós sabemos, sim, que tem alguns problemas de horário, de restrição, até de uso de algum tipo de produto. Mas, assim, da maneira em que foi feita, ele não dá brecha. Porque, como eu volto a dizer, porque os fogos de artifícios, da natureza que foi especificado dentro desse projeto, é como se banisse todos os outros. Não tem isso de 20%, porque os fogos têm a classificação. Então, como eu voltei lá, como eu falei já a princípio, para se ter o colorido, tem que ter explosão. Não existe abertura colorida sem explosão. Então, assim, fica difícil. Fica difícil um projeto que indica indícios de quê? De que há proibição de estampidos sonoros. Então, quando ele diz isso, e especifica baixo ruído, não existe. Não existe na natureza. Agora, tudo bem, se existem bombas de grande porte, de grande quantidade, de manuseio, por crianças, por adolescentes, que sejam banidos. Não se pode. Eu sou contra, ninguém é favorável. Certo? Agora, tem que se ver e tem que ser batido. E outra coisa que eu sou, que ficou assim de surpresa, quando eu fui surpresa, porque nenhum fogueteiro foi convocado para se debater o assunto. Nenhum fogueteiro chegou, nós não recebemos um ofício, certo? Hoje, só dentro de Caicó, são mais de 200 famílias envolvidas. Então, por que não chegou? Gente, vamos fazer uma audiência pública para se debater? Mas não, chegou assim, feito uma bomba potente e acabou sendo aprovado. Mas aí a gente pede, encarecidamente, ao gestor. Nós pedimos a todos os vereadores, inclusive aqueles que não participaram da sessão, para que a gente possa se debater, para que a gente chegue realmente num contexto do que seja viável. A audiência pública dos vereadores com os fogueteiros seria um caminho? Eu acredito que sim, porque a gente tem que trabalhar com diálogo. Eu acho que o vereador, a função do vereador, ele pode sim colocar uma lei, mas, primeiramente, tem que consultar a população, certo? E, principalmente, a classe que está mais afetada, que é a do fogueteiro. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que um diálogo, um debate, teria que acontecer. E ninguém foi convocado para isso. Obrigado. Obrigado.